Hoje é domingo e eu vou mostrar para vocês um programa bem legal para se fazer aqui na Argentina, em Buenos Aires. Todo domingo, começa por volta do meio dia e vai até 5 da tarde, tem a Feira de Rua de Santelmo, onde encontra muito artesanato, muitos produtos locais. E aqui é a região onde eu estou hospedado, a feirinha fica bem na ponta. A Feira de Rua de Santelmo acontece aqui no bairro Santelmo, por toda a extensão da Cade Defensa, e também nessa parte aqui que é a Passar Rediufra, onde a gente está com a AirBnB. Mas o principal mesmo acontece na Cade Defensa, que é uma rua central. Então essa aqui é a Cade Defensa, começa lá atrás, a pouco mais de um quilômetro para trás, e está lá na Praça da Plaza de Maio, na frente da Casa Rosada. Toda a extensão da rua tomada, aquelas barraquinhas, rodeadores, onde para se comprar artesanato, coisas locais, enfim, tem de todo mundo. Amém. 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 Música No quarto lugar tu vai nem as mesmas coisas por preço diferente não Tem que procurar bastante, sempre acha alguma coisa em conta Mas vale a pena, dá pra passar uma tarde inteira passeando aqui pela Feira de São Telmo Eu comprei algumas coisas, procurei comprar coisas feitas à mão por artistas locais do que coisas industriais, mas para quem quer procurar uma lembrancinha, acho bastante coisa na rua, com preço bem mais em conta do que as lojas que aqui são lembranças, e procure também coisas locais feitas à mão até o lugar certo. A chocolate Jesus, satisfaz my soul, got to be a chocolate Jesus, makes me feel so good inside, got to be a chocolate Jesus, keeping me satisfied. Então é isso, começou a chover, a finalzinho de tarde, tem muita gente na rua, mas a feira está acabando, o pessoal começou a desmontar as barracas, e um passeio muito legal, que eu indico para fazer, então seria no domingo conhecer a parte central, a parte do Belisco, ir até a Casa Rosada, e da Casa Rosada pela Arcádia Defensa, começar a descer e passar por toda a parte da feira. Me surpreendeu bastante, não achou que fosse ter tantas opções, tanta gente, realmente estava muito cheio, muito legal, música, bastante comida local, bastante artesanato local, sem dúvida alguma eu recomendo. E a gente continuou, ainda falta mais uns 5 dias, é isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.